E aí galera, faz muito tempo que eu não vlogo, eu acho que esse vlog de Nova York, sei lá quando vai sair, possivelmente vocês vão ver isso aqui no Natal Mas enfim, quando eu fui pro Brasil eu tive que fazer a escala aqui em Nova York E eu pude descer, né, pra dar um rolê aqui por aqui E eu vim pra visitar a Estátua Liberdade, que tá ali atrás daquelas árvores que não dá pra vocês verem agora Mas certeza que vocês viram aí no vídeo E eu tô tomando essa limonada, que é a limonada mais da hora que eu já tomei na minha vida E eu espero que vocês curtam o vídeo, beleza? E aí galera, faz muito tempo que eu não vlogo, eu acho que esse vlog de Nova York, sei lá quando vai sair, possivelmente vocês vão ver isso aqui no Natal Mas enfim, quando eu fui pro Brasil eu tive que fazer a escala aqui em Nova York E eu pude descer, né, pra dar um rolê aqui por aqui E eu vim pra visitar a Estátua Liberdade, que tá ali atrás daquelas árvores que não dá pra vocês verem agora Mas certeza que vocês viram aí no vídeo E eu tô tomando essa limonada, que é a limonada mais da hora que eu já tomei na minha vida E eu espero que vocês curtam o vídeo Beleza? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto